Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O que falou do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O que falou do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está começando agora, ao vivo, pelo canal 26 da Neticidade Mais uma edição da TV Botafogo Recheadíssimo com muitas novidades e atrações Para você que torce e é apaixonado pelo tricolor de Santa Cruz Começamos com a notícia de última hora Notícia fresquinha Camilo, meia de 27 anos Que defendeu o Botafogo no ano de 2012 no Campeonato Paulista Já está em Ribeirão Preto Assinou com o Botafogo até o final do estadual deste ano E vai pela segunda vez vestir a camisa do Pantera no Campeonato Paulista O meia que já era prometido pela diretoria O Wellington Bruno chegou na última semana E agora o Camilo jogador é que foi aprovadíssimo pelo técnico Wagner Lopes Gostou da contratação, o Camilo já se reuniu hoje com a comissão técnica Com a diretoria e vai ser apresentado oficialmente amanhã às duas e meia da tarde no Estado de Santa Cruz Portanto, o elenco do Botafogo a cada semana vai ganhando corpo, vai ganhando novas peças para ficar cada vez mais forte para o Campeonato Paulista E o programa de hoje, claro, vamos falar também sobre a estreia do Pantera na Copinha Na Copa São Paulo de Futebol Júnior Nesse final de semana o Botafogo estreou contra o Ceará Ficou no empate em 0x0 E agora vai tentar a sua primeira vitória na competição Uma vitória importantíssima nesta quarta-feira às duas da tarde Contra o Monte Azul na casa do adversário Também vamos falar com este nosso companheiro que está aqui ao nosso lado Com o Elia Silva, presidente do Botafogo Challengers Que teve o ano de 2013 maravilhoso E está fazendo uma seletiva para buscar novos talentos Novos nomes para o time de futebol americano do Botafogo Portanto, não perca o programa de hoje Vamos falar bastante sobre o Botafogo Challengers Sobre o time na Copa São Paulo de futebol júnior E principalmente também sobre a preparação para o Campeonato Paulista Nomes importantes estão chegando aí para reforçar o Botafogo Deixar o time muito forte, mais forte ainda para o Paulistão Deste ano, o Paulistão começa para o Botafogo No dia 18, às 7h30 da noite Contra o São Bernardo, fora de casa Portanto, fique conosco Nós vamos agora acompanhar os destaques do programa de hoje Na estreia pela Copa São Paulo Botafogo fica no empate sem gols contra o Ceará Técnico Macalé e Atletas comentam o resultado no primeiro jogo da Copinha Tricolor agenda últimos jogos treino antes da estreia no Campeonato Paulista Técnico Wagner Lopes fala sobre a montagem e preparação do elenco para o Paulistão E o Botafogo Challenges realiza a seletiva para buscar novos jogadores para o time de futebol americano Você não pode perder o programa de hoje em TV Botafogo, número 31 O primeiro programa do ano de 2014 Mais uma vez estamos ao vivo Agora são 8 da noite, mais 3 minutos Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo Um break rapidinho E voltamos com isso e muito mais para você aqui no canal 26 NET Cidade Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro, 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório, 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais Podendo sentar na arquibancada coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu Ou acesse PanteraShop.com.br Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas, 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Você está assistindo a TV Botafogo Pelo canal 26 Neticidade Aqui onde você encontra todas as informações Do time do seu coração O Pantera O Tricolor De Santa Cruz Nós vamos seguindo com as nossas atrações Para falar inicialmente Do time de futebol americano do Botafogo Botafogo Challenges Que teve uma temporada 2013 Com muitos motivos Para se comemorar Nós estamos aqui com muito prazer recebendo hoje A presença do Elias Silva Que é presidente do Botafogo Challenges Elias, mais uma vez Obrigado pela sua presença conosco aqui hoje 2013 foi isso mesmo Foi um ano de muitas boas lembranças Para vocês que estão aí lutando Desde há muito tempo Para fazer crescer cada vez mais o futebol americano Primeiramente, boa noite Luiz A todos aí de casa Obrigado pela oportunidade Mais uma vez de mostrar o nosso time Para todo torcedor Sim, de fato 2013 foi o melhor ano da história Do Botafogo Challenges Antes nós éramos o Challenges Mas com o Botafogo a gente é o melhor ano nosso Foram 14 jogos Isso também foi um motivo de se comemorar O futebol americano vem crescendo muito Então 14 jogos Quando surgimos lá em 2007 Era impossível Não tinha time para jogar Era 3 jogos 4 que a gente conseguia no ano E com muito custo 14 jogos competitivos O mês de maio Passando jogando 4 finais de semana seguido Isso já é um motivo de se comemorar Ainda mais a campanha Foram 14 jogos e 11 vitórias Infelizmente ou felizmente Eu acho que A gente se preparou muito Para ganhar o título paulista Fomos vice Mas é um motivo para se comemorar A gente não tem Uma estrutura financeira muito grande Somos todos voluntários lá Jogamos por amor E a conquista desse vice-campeonato É um prêmio para Perto de uma equipe do Corinthians Que já está aí há 8, 9 anos na estrada Com um investimento financeiro pesado Enfim Então motivo de comemorar sim A gente teve uma boa campanha No campeonato nacional Foram 5 vitórias 2 derrotas Por pouco não entramos também Nos playoffs E aí 11 vitórias em 14 jogos Dá um aproveitamento enorme Então muito feliz Por representarmos bem as cores Botafogo E também por jogar bastante O futebol americano Vem crescendo cada vez mais E a gente vai Cada vez mais mostrando Para o pessoal todo Que não é um esporte violento Como todo mundo acha O esporte gostoso de jogar É bem estratégico Bom, vocês vinham já lutando Há muito tempo Para fazer entrar No gosto do brasileiro Do Ribeirão Pretano Mais específico O futebol americano Como é que vocês viram Esse crescimento no último ano Parece que Muita gente olha assim Acho que é um pouco complicado De entender as regras Que é um esporte violento Você acha que aos poucos Vocês estão conseguindo Desmistificar Alguns desses preconceitos Que existem? Com certeza A gente, como você disse Lutou bastante Hoje eu acho que o pessoal Já tem uma noção De como funciona O sistema de jogo Ele é complexo Ele tem muitas regras Que inibem a violência Então é por isso Que parece ser difícil Mas não Ele é bem simples Depois a gente Sempre nos jogos A gente tenta colocar O narrador A gente coloca uma Uma explicação Num papel O pessoal tentar entender O básico Entendendo o básico Os outros vão aprendendo Com o tempo Hoje eu estou há 14, 15 anos Aí nesse No meio Eu também tenho Coisas que eu aprendo Cada dia Cada jogo Então Conseguimos Estamos conseguindo mostrar Que o esporte Ele é um esporte De contato sim Isso é fato Mas é um esporte Estratégia Envolve violência Envolve estratégia Trabalha em equipe Não tem a violência Que todo mundo acha que tem E de fato A gente vê Nos nossos jogos em casa A torcida cada vez aumentando 2009 começou Essa modalidade de grama Que igual a gente vê Nos Estados Unidos E em questão de 3, 4 anos Aí está Já Passa no Bande Esportes Que é uma TV de canal fechado No Campeonato Nacional Tem um programa Toda quinta-feira Então É uma coisa Que vai crescendo aos pouquinhos O Ministério do Esporte Recentemente Deu um Emitiu uma nota Já oficializando O dia 3 de janeiro Como dia do futebol americano Nacional Então Estamos conseguindo mostrar Aí a nossa luta É colocar esse esporte No gosto Do brasileiro E não é porque É americano Que é ruim Ele é muito legal E o pessoal Vai conhecendo mais Bom Vocês hoje estão Com quantos atletas Nessa equipe do Botafogo E para quem tiver interessado Vai ter uma seletiva Nesse final de semana Para achar novos talentos Isso Até trouxe um cartaz Aqui da nossa seletiva A gente terminou o ano Inclusive um ano Também para se comemorar A gente começou o ano Com 93 atletas Porém Como os trens São de final de semana Não recebemos Para jogar Então Tem muita gente Que desiste no caminho Porque tem compromissos Profissionais Familiares Que acabam Tirando aí Da batalha Do futebol americano E aí A gente acabou o ano Mesmo assim Com uma grande quantidade De atletas Foram 56 no total Então É um motivo também Para se comemorar Esse ano de 2013 E aí A gente está abrindo Uma seletiva Para trazer novos talentos Ver se a gente consegue Encontrar um potencial Mas o cara fala Ah, mas Pô, eu não sei jogar Eu vou lá tentar Sim, vai Porque a gente Passa Mas ele nem sabe Se sabe jogar Isso, exato A gente faz no primeiro dia São dois dias a seletiva É no sábado e no domingo No sábado A gente vai avaliar O potencial físico Do candidato E no domingo A gente vai avaliar A técnica que ele tem Às vezes que ele nem sabe E aí A partir daí A gente aprovando Ou não A gente vai designá-lo Para uma posição E aí ele vai treinar Vai passar por dois a três meses De muito treinamento técnico Muito treinamento tático Aulas teóricas Para ele estar preparado Para jogar Quando ele estiver preparado O treinador vai sentir E vai colocá-lo no meio do grupo E aí ele engreia Nesse ano A gente acabou Se eu não me engano Com três ou quatro novatos No time titular Isso é muito positivo A pessoa assimilou bem E continuou Ah, mas eu não vou Eu quero jogar futebol americano Não passei Não tenho mais Não, a gente vai abrir Mais seletivas durante o ano A gente vai abrir mais seletivas Durante o ano E também Teremos o time de acesso Como o ano passado Foi um sucesso O pessoal que não consegue Passar de primeira Participa desse time de acesso Vai se aprimorando E aí Entra Conforme Surge a vaga Conforme ele se dedica Ele vai para o time principal Subimos Desse ano Em 2013 Doze atletas Do time de acesso Então É uma É legal Pessoal A gente já passou De mais de 100 inscritos Vamos O ano passado Foi 304 inscritos A gente quer bater recorde Vamos ver Então vamos lá Conhecer o futebol americano E mesmo se você quiser Passar um mês só de treinamento Vai Faz a seletiva Você vai conhecer O nosso trabalho mais de perto Bom Quem quiser se inscrever Tem o site Que a gente está vendo Pelo cartaz Tem uma idade limite Alguma restrição Como é que funciona Quem pode se inscrever Isso O site é Challengers.com.br Ou Challengers.fa.com.br E tem que ser maior de 18 anos Ou completar 18 anos Agora em 2014 Isso é o único empecilho que tem Ah, eu tenho 38 anos Pode ir que você é bem-vindo Você vai aprender o futebol americano também Então Aparecer com roupas leves De preferência chuteira Com cravos Para não te prejudicar Nos movimentos de tração Nos exercícios E comparecer lá no sábado Às 2 horas da tarde 15 minutos de antecedência Para tentar a sua vaga Sábado e domingo Na Cava do Bosque Isso Sábado e domingo Na Cava do Bosque No sábado às 2 horas Vai até umas 6 E no domingo É na parte da manhã É 9 horas A segunda etapa Mas aí no sábado A gente avisa todo mundo É obrigatório a presença Nos dois dias Não dá para ir num dia Ou no outro Tem que estar nos dois dias Fazendo a inscrição lá no Challengers.com.br Ou no nosso Facebook também Vocês vão ver todas as informações lá Também tem as informações No site oficial do Botafogo No botafogasp.com.br Recado dado É importante você que Quer descobrir um novo esporte Para muita gente que não conhece Ou que como o Elias disse Não assiste nos canais de TV fechado Não tem essa oportunidade Vá conhecer de fato Que realmente Além do esporte Também em alguns momentos Se torna um espetáculo Todo aquele envolvimento Aquela questão tática É um diferencial Que você encontra No futebol americano Isso, é verdade O futebol americano Ele tem esse Eu acho que a maioria Dos esportes coletivos Mas no futebol americano Ele fica mais evidente No fato das 11 peças Trabalharem Das 10 peças Trabalharem A favor de uma São 11 em campo 11 no ataque 11 na defesa E por exemplo Se é uma jogada corrida Os 10 vão trabalhar Para que um jogador Consiga avançar o máximo Possível de jardas E fazer o touchdown Que é o gol nosso Do futebol americano Então é um trabalho Em equipe legal Então precisa Precisa ser Precisa se conhecer Eu acho que Todo esporte novo Ele é bem-vindo Eu acho que o pessoal Tem que ter curiosidade De conhecer as outras modalidades Tem muitas modalidades Amadoras Nós somos do esporte amador Em Ribeirão Então o pessoal Tem que ver Outras modalidades também Que é o esporte Quem gosta de esporte É esporte Legal Você que está Acompanhando a nossa Programação Na TV Botafogo Participe do nosso Programa de fato Mandando as suas Mensagens pelo nosso Facebook Pela nossa fanpage Oficial No facebook.com Barra Botafogo RP Ou pelo telefone Que está aí na sua tela O 16 32 89 9661 Como faz por exemplo Aqui o João Paulo Piva Grande Piva Presidente da Fia Força Tricolor Quer saber do Elias Que ele quer fazer a seletiva Mas ele não vai poder Comparecer em todos os jogos Ou treinos Por causa dos jogos Do Botafogo Afinal de contas Ele tem que estar lá No Botafogo Do futebol Brasileiro Quer saber se Existe uma certa Maleabilidade de horários O pessoal pode ter essa Variedade E em certos dias Ou horários Como é que funciona Essa rotina de treinos Do futebol americano Hoje Primeiro um abraço Para o Fiva Eu vi a inscrição Fiquei muito contente É grande Tem potencial Grande nos dois sentidos Nos dois sentidos Exato A presença Os nossos treinos São feitos às quartas Das 11 da noite À 1 da manhã E de sábado e domingo Das 2 às 6 da tarde E a questão da presença Ela A gente tem A comissão técnica Eu sou o presidente Eu não faço parte Da comissão técnica Mas eu tenho conhecimento A comissão técnica Ela tem maneiras De avaliar o atleta Durante o ano Então A presença ou não Nos treinos Isso depende Da necessidade Tem muita gente Do nosso time Que trabalha de sábado Vai até umas 4 horas da tarde Chega no treino Após ele começar Então é possível Tem a variável A maleabilidade De casar Aí depende da necessidade Do atleta Então primeiramente Vai na seletiva Vamos conhecer o esporte Vamos participar Desse intensivão De 3 meses Que a gente faz no início O campeonato paulista Nosso começa em março E aí depois Aprovado E passando por todas as fases A gente conversa A comissão técnica É bem aberta A gente sabe que Por ser esporte chamador Ninguém recebe Então tem que ter A gente não pode exigir Uma presença em treino Horários fixos A gente conversa lá Não tem problema nenhum Um detalhe importante Começa em março Mas menos que dia Dá para saber a data Isso Dia 8 de março É o primeiro jogo Do campeonato E o paulistão Vai até o final de março Então vai concorrer Os mesmos dias Com jogos do futebol Do Botafogo Futebol brasileiro São poucos jogos É que vão coincidir Não vai haver problema O campeonato paulista Nosso começa em março Vai acabar em junho Vai pegar Um pouco da copa O brasileiro nosso Começa em abril E aí vai estender Até o final do ano Então tem Para quem não sabe O campeonato paulista Tem 16 equipes O brasileiro São 20 equipes Flamengo Está no brasileiro Botafogo do Rio Vasco Santos Portuguesa No paulista Aí temos o Corinthians Então no brasileiro também Enfim São bastante equipes E a gente está Está bem aí No paulista Dois anos vice-campeão Já Superando aí Várias equipes Março começa o campeonato Até lá Tem muita coisa Para acontecer Enfim Vamos Vamos conhecer o time O Elis Antes da gente ir Para o nosso Segundo intervalo Hoje a referência Em futebol americano Hoje você considera O time mais forte O que está no estágio Mais adiantado Em relação aos outros Você falava sobre o Corinthians É o próprio Corinthians Que patamar que está O Botafogo Chargers hoje Isso A gente costuma Eu falo muito Que tem 3 a 4 níveis No futebol americano nacional Hoje a gente tem aí O Jaraguá do Sul Foi campeão No último ano nacional No torneio touchdown Reforços americanos Também investimento De empresários da cidade Então foi um time Uma campanha perfeita Invicta Tem O Botafogo A gente falta um passo A gente falta um passo ainda Para ser esse time Imbatível A gente é hoje Uma referência no esporte No Brasil Todo mundo conhece O Botafogo Chargers O nome de Iberão Preto E do Botafogo É conhecido Teve um atleta meu Que foi em Espírito Santo E lá o governo Cidade apoia Ele estava na praia Com uma bola O cara perguntou Você joga Eu jogo em Ribeirão Preto No Botafogo Eu falo Botafogo Chargers É bem conhecido A gente leva o nome Para todo o Brasil E aí tem Jaraguá do Sul Vasco Flamengo E depois a gente Está quase ali A gente Erros, detalhes O futebol americano É feito de detalhes Muitos detalhes Aconteceram Desfavoráveis a nós O ano que vem A gente espera que esses detalhes Que se foram ruins Sejam bons E a gente ganha O Flamengo Apesar de ser uma potência A gente ganhou Perdeu faltando 20 segundos Para acabar o jogo De 3 pontos Que é o chute É o mínimo Então a gente está No patamar hoje De uma equipe de referência Hoje no interior Do estado de São Paulo No estado de São Paulo Hoje a gente é a segunda Melhor equipe Com certeza Que legal Que bacana O Elias vai continuar conosco Vamos falar mais De futebol americano E também claro Sobre Copa São Paulo E Paulistão Recado do Piva Também agora há pouco Pela internet Pela nossa fanpage oficial Lembrando do projeto Das caravanas Da Fiel Força Tricolor A cota de 250 reais Pessoal que estiver interessado Em viajar Com a torcida organizada Do Pantera Para os jogos Fora de casa Do Botafogo No Paulistão 250 reais Podem ser divididas Em 3 vezes No cartão Para quem estiver interessado Pode procurar o Pivo Pessoal da diretoria Da Fiel Força Tricolor Lá na sede da torcida Fica na Gonçalves Dias 470 Na Vila Tibério O coração Ali do nosso Pantera Bom, a gente vai agora Para o nosso segundo intervalo E na sequência Vamos entrar de cabeça Em Copa São Paulo De futebol júnior A estreia do Botafogo Contra o Ceará O empate sem gols E também Campeonato Paulista Reforços chegando ao Botafogo Camilo Está de volta ao Pantera Para a sua segunda passagem Voltamos já Com muito mais aqui Para você Na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades e presentes De Ribeirão Preto e região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera No Santa Cruz Por 200 reais Podendo sentar Na arquibancada coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop E garanta o seu Ou acesse PanteraShop.com.br Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo E estamos ao vivo Agora são oito da noite Mais vinte e três minutos Pelo canal 26 Neticidade Hora e vez do recado Do Pantera Shop A loja oficial De produtos do Pantera Essa aqui Foi a camisa Número dois De jogo Utilizada Para os jogadores Do Botafogo Na temporada 2013 Como todos sabem O Botafogo está aí Para trocar o seu fornecedor De material esportivo Importante Está fazendo Uma liquidação Com as suas camisas De jogo Esse modelo aqui A camisa Número dois Está sendo vendida A R$ 49,90 Preço super especial Para você Quer ter uma recordação Quer ter uma camisa De jogo São vários modelos E tamanhos Que estão à venda Lá na loja No Pantera Shop A loja oficial Do Botafogo Segunda a sexta Das oito às doze horas E das treze e trinta Às dezoito horas Aos sábados Das oito ao meio dia As vendas Também são feitas Pelo site Pantera Shop .com.br Para você O recado Da Pantera Shop Essa camisa Aqui está Disponível A você que quer A camisa Utilizada No ano de 2013 Botafogo Portanto faz Essa liquidação Preço especial R$ 49,90 Lembrando Que você ainda Pode adquirir O seu passaporte Que dá direito A você escolher Ficar na arquibancada Ou na arquibancada Coberta Do Estado de Santa Cruz Nos oito jogos Que é que parar Na primeira fase Do Campeonato Paulista Pelo preço De R$ 200 Apenas R$ 200 Que podem ainda Ser divididos Em três vezes No cartão de crédito Lembrando Que por esse preço Você já vai ter Dois jogos Contra grandes Contra São Paulo E contra Palmeiras Também O clássico Comer Fogo E outros jogos Para você acompanhar Os jogos do time Do seu coração Em Ribeirão Preto Um preço super bacana Super acessível E lembrando Você ainda pode Dividir no cartão De crédito Facilidades Para você Acompanhar o Pantera Em casa No Campeonato Paulista Portanto Recado dado Da Pantera Shop Para você Muito bem Hora de falarmos agora Sobre a Copa São Paulo De Futebol Júnior Para você já Na sua tela Os melhores momentos De Botafogo 0 Ceará 0 Jogo realizado No último Domingo à tarde Lá na cidade De Monte Azul Paulista Portanto Ontem à tarde Na cidade De Monte Azul Time do Botafogo Atacando A esquerda Do seu televisor No primeiro tempo Aí o Kaique Tentando A primeira jogada Do Botafogo Foi travado Pela marcação Primeiro tempo Com poucas chances De gol Mais uma vez O Zé Eduardo Se atrapalhando Um pouco Com o Robinho Atacante Adversário Atacante do Ceará E aí Um chute Para fora No primeiro tempo Com poucas emoções Poucas chances De gol Nesse jogo A nessa chave O time Se mostrou Muito frágil Nessa primeira rodada Contra o Monte Azul Teve goleiro expulso Vem com grandes desfalques Para pegar o Ceará Na segunda rodada O Guaicurus Deve ser o fiel da balança Quem vencer E fizer mais gols No Guaicurus Deve ser o time A ser o primeiro colocado E passar diretamente A próxima fase Da Copa São Paulo Lembrando que Nessa fase Na primeira fase Apenas os primeiros colocados Seguem diretamente E mais Os seis melhores segundos colocados Dessa Copa São Paulo Enchadíssima São mais de 100 clubes Até time do Japão Está participando Cachiba Reisol Participando Da edição Deste ano Da Copa São Paulo Segundo tempo Botafogo aí sim Mais agressivo Chegando mais ao ataque Arriscando mais chutes Ao gol Deu trabalho Aí para o goleirão Gustavo Que fechou a meta Espalmou várias bolas Segurou pouco Espalmou bastante Mas ali conseguiu garantir O 0 a 0 Aos 15 minutos No segundo tempo O time do Ceará Já estava ali Com a mão na cintura Já não queria saber mais de jogo Apenas apostando Em lances isolados De contra-ataque Aí mais uma boa jogada A bola vai ser rolada Para o Michel Que fez um grande lance Infelizmente Esse seria um grande gol Um grande lance do Michel Mas infelizmente A bola acabou acertando A trave Realmente um grande lance Uma pena Que não saiu o gol do Michel Nesse lance Mostrando muita habilidade E a bola acabou acertando A trave Do goleiro Gustavo Goleiro da equipe do Ceará É o Botafogo tentando Mais uma vez Com cruzamentos A bola alçada A área O Léo também Fez uma boa partida Lateral Que subiu Da equipe Sub-17 Mas infelizmente O Botafogo Não conseguiu marcar O seu primeiro gol Na temporada 2014 Mais uma boa defesa Do goleiro Gustavo Espalmando a bola Para os lados Para onde dava Para espalmar Tentando afastar o perigo E o Botafogo Foi tentando A sua maneira Com chutes de longa distância Mas encontrando dificuldade Para furar Essa retranca adversária Ali ressaltado também O gramado Não era das melhores Não estava Nas suas melhores condições Gramado bastante alto Ele dificultou um pouquinho O andamento da partida E também Um sol muito forte Complicou para os dois lados E dificultou E trouxe empecilhos Obstáculos Para a qualidade Do espetáculo Você acompanhou Portanto Os melhores momentos Desse Botafogo 0 Será 0 Pela primeira rodada Da Copa São Paulo De futebol júnior Grupo D Da Copa São Paulo Lembrando A classificação Desse jogo A gente confere para você O time do Botafogo Está na segunda colocação Ao lado Do próprio Ceará O empate Um ponto cada um E também O Monte Azul Tem três pontos Lidera essa chave Com a vitória Contra o Becurus Que está em último Sem nenhum ponto ganho Agora A gente vai acompanhar Algumas entrevistas Que foram feitas Após a partida Começando Pela entrevista Com o técnico Macalé Que avalia o resultado De 0 a 0 Na estreia Pela Copinha É Nós estamos pagando O ônus do bônus Ou seja O fato de nós Carmos para a final No Campeonato Paulista Fez com que a gente Não tivesse a preparação Física adequada A técnica e tática Não E isso nos trouxe Um prejuízo Primeiro tempo Nós sentimos Muitos jogadores Sem ritmo de jogo Com gramado alto É uma armação É uma armação Marapuca Como diria Juvenal Juvencio E a temperatura Também é altíssima Para os dois times Não estou justificando Mas nós jogamos Contra o Ceará Que também é um time Muito equilibrado Acho que durante a competição A gente deve ir melhorando Porque vai pegando Mais ritmo Os jogadores vão voltar A ter o contato De jogo E isso talvez Faça com que No próximo jogo A gente tem um rendimento melhor Calé O Ceará saiu de campo De certa forma Contente com o empate Nos últimos 20 minutos ali O pessoal começou a cair Cãibra daqui Cãibra dali Você também comemora De certa forma o empate Ou não? Não Não Principalmente pelo segundo tempo Nosso Eu acho que o time Merecia um resultado melhor Porém Em Taça São Paulo Você não perder O primeiro jogo É importante Mas eu acho Por aquilo que nós fizemos Principalmente no segundo tempo Nós merecemos o melhor resultado Você acompanhou O quanto da partida Entre Monte Azul e Guaiacurus Porque te interessa Que tipo de partida Você já Prognóstica aí Para a próxima quarta-feira Pior ainda No sentido do calor Que será às duas horas da tarde Acho que o primeiro tempo todinho Não serve de parâmetro Esse jogo Para você fazer uma análise De um time Você pode fazer a análise De alguns momentos Acho que o Monte Azul Tem três jogadores De frente interessantes Infelizmente Vai ser num horário ruim Com gramado alto Isso prejudica os dois times Isso prejudica o futebol Né? Mas o jogo do Monte Azul E Guaiacurus Não serve de parâmetro Você muda alguma coisa Ou não? A princípio não Vamos aguardar A recuperação dos jogadores Copa São Paulo É muito importante A recuperação Porque são jogos Que tem um desgaste físico enorme Então é importante Aguardar a recuperação Dos jogadores Para isso Depois A gente fazer uma análise De mudança Bom, legal Aí está a entrevista Feita pelo nosso companheiro Rogério Morotti Com o técnico Macalé Logo após a partida Lá em Monte Azul No estádio Otacília Patrício Arroio Lembrando que a TV Botafogo Esteve lá em Monte Azul Nós fizemos a transmissão Do jogo Em tempo real No site do Botafogo No site oficial Infelizmente tivemos Alguns problemas Com a conexão da internet Lá no local Os problemas já estão Sendo solucionados O áudio E o som Estavam ok O problema mesmo Estava com a conexão De internet O sinal de internet Não era de uma boa qualidade Estamos fazendo o possível Dentro da nossa estrutura Das nossas possibilidades Para melhorar Afinal de contas Os torcedores Os nossos apoiadores Merecem uma transmissão De qualidade Desse jogo E vamos tentar fazer Vamos conseguir Com certeza Fazer uma transmissão Muito melhor Já nessa quarta-feira Às duas da tarde Um jogo importantíssimo Para o Botafogo Só a vitória interessa Contra o Monte Azul Para não deixar O time da casa Disparar na liderança O Botafogo Tem que vencer Buscar esses três pontos Para se manter Na briga Da classificação Em primeiro lugar Na sua chave O Grupo D Lá em Monte Azul Paulista Agora seguindo Com as reportagens Com as entrevistas Feitas após a partida Contra o Ceará Falam agora para você Na TV Botafogo O atacante Michel E também o zagueiro Matheus Mancini Ah, é uma pena Eu acho que Vendo friamente o jogo Nosso time foi melhor O primeiro tempo O Ceará Tomou conta do jogo Só que o segundo tempo Só deu a gente Nós tivemos Quatro, cinco chances Claras de gols Em que o goleiro Dele Teve uma ótima atuação E pôde fazer as defesas Mas eu acho que Se nós tivéssemos Aproveitado A gente com certeza Sairia com a vitória Qual foi a maior dificuldade Matheus? Ah, eu acho que O campo e o calor O campo está Está muito ruim Está irregular Com a grama alta E o calor Está forte mesmo Mas eu acho que Se nós tivéssemos Aproveitado as chances Eu acho que Eu não estaria aqui Falando disso Estaria falando da vitória Mas faz parte A Copa de São Paulo É assim Com jogos duros E nós temos Que aproveitar as chances Você acompanhou A partida do Monte Azul Contra o Guaicurusa Primeira etapa O que dá para esperar Para a quarta-feira Contra o Atlético Monte Azul Que vai ter A presença do público Ao seu favor Treina aqui no estádio Conhece o gramado Mas o calor Deve estar ainda pior Ah, sim A gente viu um pouco Vimos uns 25, 30 minutos Da partida Parece ser uma equipe Bem montada Bem postada Taticamente Mas eu acho que Se nós conseguimos Botar a bola no chão E impor nosso ritmo A gente vai fazer Uma boa vitória Finalzinho ali Nos últimos 15, 20 minutos O Ceará já assinava Pelo 0 a 0 Já estava caindo Era lateral Já até comemorava O Ceará entrou No finalzinho do jogo Para segurar o empate Você acha que É um empate Para ser comemorado Igual o Ceará comemorou O Botafogo comemora O empate também Ou não? Não Eu vejo de outra forma Eu vejo que Nós merecemos a vitória Pelo que produzimos Principalmente no segundo tempo E o empate faz parte do jogo O time tem três resultados Derrota, vitória e empate Faz parte Mas a gente não pode Se contentar com o empate Eu acho que a gente Deve sempre procurar a vitória A nossa equipe Criou oportunidade No segundo tempo Como no primeiro tempo A gente entrou desatento Mas é isso O jogo estava difícil O gramado difícil E tornou aqui difícil Qual foi a maior dificuldade? O calor? É certo que o calor É para as duas equipes Mas acaba diminuindo O ritmo dos dois lados A partida fica Uma partida mais lenta O calor pesa muito, Michel? Sim, o calor prejudica muito Mas o campo também Estava prejudicando demais A nossa equipe Porque estava acostumado Com o grama baixo Aí estava desregulado O gramado Bom, depois de um empate Zero a zero O Monte Azul estreou Vencendo o Guaicurus Por cinco a zero Quarta-feira Vocês enfrentam o Monte Azul Não às quatro Mas às duas horas da tarde O calor deve estar ainda pior E o Botafogo vai entrar Em campo usando o resultado Sim Nós não podemos escolher A hora do jogo Mas a gente vai entrar Com a mesma personalidade Que entrou no segundo tempo Lógico, aproveitando a oportunidade Você tentou bastante Tentou pela direita Tentou pela esquerda E conseguiu criar Aquela oportunidade Ali pela direita Uma pena a bola na trave, né Michel? Sim, uma pena Mas o futebol é assim Às vezes entra Às vezes não Mas estamos aqui trabalhando Para poder ajudar a equipe Você assistiu a partida Do Monte Azul Claro, o primeiro tempo sim O segundo Vocês já estavam se trocando Se aquecendo Para entrar em campo O que você sentiu Dessa equipe do Monte Azul O que venceu o Guaicurus por 5x0 O time do Monte Azul é bom Mas a gente tem qualidade Para superar o time deles Então é trabalhar Trabalhar E que o gol vai sair Tá, e legal Portanto a participação As entrevistas Feitas com Matheus Mancini E também com o atacante Michel Refazendo o convite Quarta-feira Duas horas da tarde Botafogo e Monte Azul Lá no Otacília Patrício Arroio O estádio do Monte Azul Em Monte Azul Paulista Botafogo Se vencer Passa o Monte Azul E aí sim Pula para a liderança Do Grupo D Esse é o objetivo Do Pantera E nós da TV Botafogo Estaremos lá Transmitindo mais uma vez Pelo site oficial do Botafogo Botafogo SP.com.br Faremos a transmissão Em tempo real Pela internet Para você acompanhar As jovens promessas Os jovens valores Do Botafogo Que estão disputando A Copinha Antes de pularmos Direto para Paulistão Vamos aqui para mais Algumas questões Para o nosso querido Elias Silva Presidente do Botafogo Challenge Que está hoje conosco Aqui na TV Botafogo Elias 2013 Foi muito bom Mas 2014 Vocês já estão se movimentando Bem surpresa boa por aí Exatamente Luiz A gente trabalhou muito Nessa final de temporada O nosso último jogo 26 de novembro Contra o Corinthians E depois Identificamos Onde estavam faltando Algumas coisas E a gente está trabalhando Bastante Tem algumas novidades Inclusive Visuais também A gente está Vai anunciar agora Em 2014 Acredito que até O início do Paulista Março A gente tenha divulgado Todas as novidades Muita coisa boa Para a população De Beirão Preto Também vai vir Coisa boa Muita coisa Todo mundo pede A réplica do uniforme A camiseta de torcedor Também Isso já está Em produção Digamos assim Então aguardem Novidades Do futebol americano Do Pantera E do Botafogo Que legal Que legal Bacano Elias Daqui a pouco Fala mais conosco Aqui sobre O Botafogo Challenge O time de futebol Americano Que representa o Pantera No campeonato paulista E também no campeonato Nacional Aqui em nosso território Agora vamos Direto para falar De Paulistão Como dissemos Na abertura Do nosso programa De hoje Da TV Botafogo O Meia Camilo 27 anos Atuou pelo Botafogo Em 2012 Marcou 3 gols Foi na verdade Um dos poucos Que se salvaram Naquela campanha De 2012 Botafogo Se salvando Na última rodada Com o gol Salvador Do Clebinho Lá no estado De Santa Cruz Contra o Guarani O Clebinho Foi um dos bons jogadores Que atuaram Naquele ano Pelo Botafogo E agora Acertou o seu retorno No ano passado Ele foi o atilheiro Do Mirassol No campeonato paulista Com 7 gols marcados E também Ajudou o esporte A subir Para a série A Do campeonato brasileiro Marcando 3 gols Pela equipe O esporte Recife O Camilo chegou Hoje em Ribeirão Já foi direto Para o CT Manuel Leão Lá onde estava acontecendo Um treinamento Com o elenco do Botafogo Conversou com a comissão técnica Se reuniu com a diretoria Acertou os últimos detalhes Burocráticos Desse novo acordo Com o Pantera Já está tudo certo Consolidado Ele vem sim Para a sua segunda passagem Pelo Botafogo Portanto O Camilo Meia de 27 anos Confirmadíssimo Amanhã Duas e meia da tarde Será apresentado Oficialmente Lá no estádio Santa Cruz Agora a gente vai ouvir A palavra do técnico Wagner Lopes Vai falar sobre A preparação Para o campeonato paulista Afinal de contas Estamos apenas Duas semanas Para o início do estadual É importante É muito importante Hoje é o primeiro dia Da nossa pré-temporada Vão ser 11 dias Aqui ininterruptos Junto com os jogadores Esses dois jogos Nós tentamos marcar Outros jogos Mas tive muita dificuldade Porque os times Ainda da região Não estão em atividade Então foi muito complicado Porque os que estão Já tinham Agendado os jogos Eu acho que esses jogos São fundamentais Para a gente tirar As conclusões Que a gente precisa Qual é a compreensão Tática dos jogadores Não só nos princípios De organização Mas também E principalmente Com relação Ao que tem que ser feito É pressão na bola Diagonal oposta Balanço defensivo Balanço ofensivo O time compactado Sem deixar espaço Entre os setores Enfim Todos os princípios Do modelo de jogo Que a gente acredita Foram passados Estão sendo bem treinados Estão treinando E muito fortes Então é É o momento decisivo Da gente dar Aquela finalização Para começar Bem o campeonato Já começar Brigando Por cada ponto Disputado Vagre Desde a sua chegada A equipe trabalhou Com bola Com você Mas também Muito forte Fisicamente A tendência É diminuir Esse trabalho Físico Não tão forte Como era antes E ficar mais concentrado Em você Posicionamento Tudo isso que você Vem falando Nessas próximas duas semanas Com certeza Agora a intenção É mantermos O ritmo forte Mas apenas Na parte Técnica e tática É claro Que nós temos Que diminuir Porque nós vamos Jogar sete jogos Em vinte dias É muita coisa Então durante a competição Praticamente você Recupera os jogadores E só posiciona Não dá para treinar De maneira alguma Forte É claro Que os retardatários Os jogadores Que foram apresentados Depois Que ainda estão Da transição física Para a parte Com bola Ainda nós precisamos Intercalar A gente vai colocando Os jogadores aos poucos Na parte técnica E tática E dando complemento Na parte física também Magra Você ainda não falou De alguns reforços Que chegaram O Elton Bruno São bons jogadores Vem para Suprir aquelas Carenças Que você tinha No elenco Com certeza A diretoria Tem trabalhado muito Tem buscado De todas as maneiras Resolver os problemas Do elenco A chegada Do Elton Assim como Dos outros jogadores Também Vai ajudar Assim que tiver Em fome Acredito que vai Ser diferencial No grupo Com certeza Mas a gente Ressalta Que nós precisamos De todos Nós precisamos De que todos Os jogadores Estejam unidos E principalmente Defendendo a instituição Que é quem Paga os nossos salários Então a importância Da chegada Dos jogadores É indiscutível Mas nós vamos precisar Da ajuda De todos Wagner Para terminar Você é um estudioso Do futebol Estuda muito A sua equipe E também o adversário Você esteve no São Bernardo No ano passado E esse ano estreia Contra o São Bernardo Lá no 1º de maio O que você já buscou De informações Do São Bernardo Claro que você não vai contar A parte técnica A parte tática E tudo mais Mas que tipo de adversário Você deve ter na estreia Do Paulistão Olha A gente conhece bem Todos os jogadores Individualmente O potencial de cada um É uma equipe rápida É uma equipe Muito forte A gente sabe Da qualidade De cada um Os jogadores Que chegaram Se encaixam Nesse perfil De velocidade E dinâmica Rápida Então vai ser Um adversário difícil Que no jogo em casa A torcida A torcida Apoia muito Vai incentivar O tempo todo E nós sabemos Que a gente tem que Ocupar bem os espaços Lá em São Bernardo Para sair de lá Com um bom resultado Bom, e o nosso Rogério Morotti Também hoje à tarde No CT Manuel Leão Também conversou Com o atacante Marcelo Macedo Que fala Sobre a briga Entre aspas Pela titularidade Tem Leandro Tem o William Que assinou seu contrato Com o Botafogo Fala o que vai ser Essa briga Para ser titulado No ataque do Pantera É uma disputa Saudável Tanto o William Quanto o Afonso São jogadores de qualidade O William É uma característica Um pouco mais parecida Com a minha E tranquilo Quanto a quem vai jogar Acho que a gente tem Que procurar demonstrar Nos treinamentos E tenho certeza Que quem tiver melhor preparado Vai estar iniciando a competição Mas todos vão ajudar Porque o campeonato é longo Tem você Tem o Leandro Tem o William São jogadores experientes O Afonso E os outros Mais jovens O que vocês tem a passar Para esses jogadores Que tem um pouco menos De rodagem do que vocês Pelo futebol paulista A gente passa tranquilidade Passa um pouquinho Da experiência que a gente tem Mas apesar de ser jovem É um jogador também Que já rodou bastante Então tenho certeza Que essa mescla Vai ser importante Vai ajudar bastante O nosso setor ofensivo Marcelo Semana com dois jogos treinos Vocês estavam Nas últimas semanas Só treinando Forte fisicamente É bom voltar a jogar aí É a hora mais gostosa Que tem A gente sofreu bastante Nesse início De pré-temporada Não tivemos muitos jogos E agora é hora de pôr em prática E ver como é que a equipe Vai desenvolver Nesses jogos treinos Mas tenho certeza Que por tudo que foi feito Que a gente já vai Já vai estar mais encaixado Já vai estar mais Mais entrosado E as coisas vão acontecer naturalmente Está de olho No restante das equipes Do Paulistão Dos adversários Do próprio São Bernardo Que é o adversário de estreia Tem alguma surpresa Pintando por aí Ou você acha que não Está tudo meio que equilibrado Aí no interior, Marcelo? É uma competição Muito equilibrada Algumas equipes Têm um poder aquisitivo maior Conseguem fazer Grandes contratações Mas eu estou bem Tranquilo Bem seguro Quanto a nossa equipe Até pelo trabalho Que vem sendo feito Pelos jogadores Que aqui se encontram também Mas eu acho Que o foco principal É na gente A gente não se preocupa Tanto com as outras equipes Então acho que Estando focado aqui No nosso trabalho Fazendo as coisas Da maneira correta Tem tudo para a gente Já estar iniciando o campeonato Se Deus quiser Com uma vitória Você falou que As equipes aí Uma tem um poder aquisitivo Maior para montar uma equipe Mas pela campanha Que o Botafogo fez No último Paulistão As outras equipes Estão de olho no Botafogo Você acredita nisso? Para ver quem está contratando O Botafogo no passado Deu muito o que falar Com o Marcelo V Chegou até Ser vice Chegar na segunda colocação Você acha que O pessoal está de olho Agora no Botafogo Nessa formagem Desse elenco Para o Paulistão desse ano? Eu acho que sim Porque o Botafogo É uma equipe tradicional Uma equipe É sempre muito respeitada Mas isso aí varia muito De ano para ano Acho que depende muito De encaixe A maioria das equipes Sempre formam Novos elencos Então acho que Apesar de ser De trabalhar forte Acho que depende muito De estar encaixando Eu espero que esse ano Possa encaixar Da mesma maneira Que aconteceu no ano passado Só para falar um pouquinho Mais desses jogos Treinos São duas equipes Uma se prepara Para a série A2 A outra para a série A3 Muitas vezes Quando ele enfrenta Um adversário Que estão na elite Do futebol paulista Eles querem mostrar Serviço muito mais Do que fazer testes Preocupa o jogador Em questão de lesão O jogador fica preocupado Principalmente vocês Do Botafogo Em realizar esses jogos Treinos Contra equipes De divisões inferiores Não, não preocupa Algumas equipes Até já estão treinando Há mais tempo Já tem um elenco Que se conhece melhor Mas o nosso objetivo maior É estar entrosando a equipe É nem o resultado em si Está vendo como é que a equipe Se comporta taticamente Como é que a equipe Se comporta Dentro do que o Do que o Wagner Lopes Está pedindo Então acho que Aproveitar esses dois jogos Para dar o máximo Para encaixar a equipe Chegar ao mais próximo Do que o treinador Está pedindo Para a gente já Iniciar o campeonato Da maneira que ele quer Muito bem Aí portanto A participação Do Marcelo Macedo Atacante Hoje um titular Na equipe do Wagner Lopes Mas na última sexta-feira Um velho conhecido Da torcida botafoguense Ou como ele mesmo diz Não velho Um experiente jogador Que está voltando Ao Botafogo Para sua terceira passagem Duas passagens vitoriosas William O guerreiro da Fiel Está de volta E vai brigar Pela camisa 9 do Pantera William Boa tarde Acho que A contratação mais esperada Pela torcida do Botafogo Foi esse seu anúncio Você ficou treinando Bastante tempo também E o Wagner Chegou a declarar aqui Que você tinha uma meta De peso Para atingir Em algum momento Você temeu Não acertar com o Botafogo? Então Primeiramente Boa tarde A todos Eu fiquei esse tempo todo Sem falar Então Tenho muito a falar agora Porque Trabalhei bastante Só eu sei Muitos dias Eu trabalhava três períodos O pessoal estava de folga Eu estava trabalhando Mas isso tudo Porque Por uma escolha Que eu fiz Errónea No meio do ano passado Um pouco cheio também De Da mentira Do futebol Cheio um pouco de O futebol tem muito Falar e pouco Cumprir Pouco agir Então Eu me cansei um pouco disso E acabei Me arriscando Em outra área Já pensando No pós-futebol mesmo E Depois de um tempo Eu vi que Realmente Você só pode parar De fazer algo Quando você Vê que você não tem mais nada A contribuir com aquilo A gente só muda De profissão Quando a gente tem Essa certeza E eu não tinha Essa certeza Eu creio que eu tenho Muito ainda A fazer pelo futebol A ajudar E Recebi algumas propostas Para que eu voltasse Porque eu realmente Estava muito acima Do meu peso Normal Então Em outros clubes Eu recebi a mesma proposta Para voltar a treinar Com um possível contrato No final E eu me perguntei Por que não No Botafogo Onde eu me identifico Onde eu tenho As portas abertas Onde Eu sei que Vale a pena Porque eu tenho Uma história No clube Mesmo que Muito curta Mas é uma história Foi quando eu entrei Em contato Com o pessoal Da diretoria E fiz o pedido De estar treinando Aqui Quando eu cheguei Eles me olharam Com a cara Meio estranha Porque Realmente Estava muito pesado Hoje Quase 8 quilos Mais magro A diferença Ela é muito nítida Mas sempre vendo O apoio Dos torcedores Na internet O pessoal Da FFT Também Me apoiando demais Sempre dando força Um dia Eu até Conversei Com alguns deles Eu disse Que eu não me pronunciaria Por ética Mas também Porque Eu queria jogar No Botafogo Queria mostrar Que eu tenho condição De jogar pelo Botafogo Não pelo que eu fiz Mas pelo que eu ainda posso fazer Pelo Botafogo E o meu Intuito De Meu objetivo Na verdade Desse Paulistão É exatamente isso É mostrar que Eu posso Dar continuidade Em uma história Aqui no clube Então Eu estava Com os meninos Depois vendo lá O vídeo da luta E Quando eu vi a lesão Para mim Chocou um pouco menos Porque eu já tinha passado Por aquilo Eu sei que Por incrível que pareça É algo normal Isso acontecer Um pouco antes Um outro lutador brasileiro Também tinha acontecido A mesma coisa Um outro lutador brasileiro Um outro lutador Um outro lutador Um outro lutador